O senhor nota o ministro Luiz Roberto Barroso e já já eu vou trazer então o que ele explicou sobre uma fala em que ele criticou o bolsonarismo em participação num congresso. Bom, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também pediu que o ministro Luiz Roberto Barroso se retrate sobre esse discurso crítico ao bolsonarismo ali num congresso da União Nacional dos Estudantes. Para que você entenda todo esse contexto, quero trazer primeiro um trecho com a fala do ministro Luiz Roberto Barroso que gerou tamanha repercussão nesta quinta-feira. Vamos lá. Nós estamos criando uma fortuna nova e enfrentando a desigualdade racial. De modo que eu saio daqui com a energia renovada, pela concordância e pela discordância. Porque essa é a demografia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. Eu sei que o áudio ficou um pouquinho comprometido porque o Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal, falava no meio de vários estudantes e parte destes estudantes vaiava o ministro, criticava a presença do ministro neste evento. Aí, depois de tamanha repercussão que a gente vai trazendo ao longo do debate aqui, inclusive com oposição hoje, dizendo que vai entrar com pedido de impeachment contra o ministro, O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, fez um pronunciamento à imprensa e disse que o ministro precisa se retratar. Vamos acompanhar. O ministro do Supremo Tribunal Federal, evidentemente, deve se ater ao seu cumprimento constitucional de julgar aquilo que é demandado. Então, a presença do ministro num evento de natureza política, com uma fala de natureza política, é algo que reputo infeliz, inadequado, inoportuno. E o que espero é que haja, por parte do ministro Luiz Roberto Barroso, uma reflexão em relação a isso, eventualmente uma retratação no alto da sua cadeira de ministro do Supremo Tribunal Federal e prestes a assumir a presidência da Suprema Corte. Segre, você acha que a fala do ministro foi infeliz, inadequada e inoportuna, exemplo do que disse o presidente do Senado? Só se for uma opinião educada. Sim. Eu acho que tem muito mais do que isso. O que mais, Segre? Salvo que o ministro esteja pensando numa carreira política, ele fez proselitismo, e ele vai sair, vai se demitir da Corte Suprema e vai se candidatar a um cargo para ser eleito pelo povo, se o voto do povo permitir. Mas não é uma fala do ministro isso, de jeito nenhum. Mesmo que qualquer um de nós possa ter uma ideologia ou torcer por um time de futebol, se algum de nós foi juiz, e aí o Piperno conhece muito melhor essa questão, não pode manifestar a sua preferência nesse momento. Ele, primeiro, é um ministro da Corte Suprema. E se ele derrotou o bolsonarismo, dá um monte de argumentos para aqueles que defendíamos que parte da Corte Suprema estava para isso. Para derrotar o bolsonarismo, não é função da Corte Suprema derrotar ninguém. Tem que ser o defensor da Constituição. E a Constituição não tem dono e não tem partido. Piperno, você acha que o ministro passou dos limites nesse debate, nesse discurso? Boa tarde a todos mais uma vez. Claramente sim, passou dos limites. E aqui, eu nem preciso julgar, ele é ré, eu confesso. Veja, eu até entendo o que o ministro queira dizer. Ministro, ele foi alguém muito atacado durante o período eleitoral, aqui na Avenida Paulista, inclusive. Se falou bobagem e tal. Daniel Silveira, o então presidente da República e todos. Eu, pelo menos, critiquei todos esses atores políticos da época. Eu achei que alguns até atuaram de forma repugnante. Mas, quando o ministro nomeia uma corrente política, o ministro dá todo o argumento para essa corrente política se achar perseguida, se achar de alguma forma injustiçada. Mesmo que isso não tenha ocorrido. Isso é o menor, agora passa a ser a menor das questões. O fato é que o ministro fulanizou o debate político. Ele deu nome. Ele não tem, ele não pode fazer isso. Você acha que ele fulanizou o Alangani e ultrapassou uma linha que caberia a um ministro do Supremo Tribunal Federal? Olha, ele ultrapassou e ultrapassou muito, Evandro. Ele estava num evento da UNE que claramente tem orientação marxista, socialista, comunista. Isso, sim, são regimes que atentam contra a democracia. O ministro, ele diz que venceu o bolsonarismo para ter a livre manifestação. Agora, pergunto em que metaverso que o ministro está vivendo com todo respeito, porque quem que foi censurado nas eleições? Foi a esquerda ou foi a direita? Qual emissora tem o risco aí, tem processo na justiça, enfim? Porque seus comentaristas, tem comentarista de direita porque preza pela pluralidade. São comentaristas de esquerda ou de direita? Que grupos de empresários tiveram suas contas do WhatsApp invadidas? Polícia Federal batendo na porta. Eram empresários de esquerda ou de direita? Por conversas privadas. Luiz Inácio Lula da Silva foi descondenado, mesmo julgado e condenado com lavagem de dinheiro, corrupção passiva, foi solto. Enquanto Bolsonaro se tornou inelegível por uma reunião infeliz que ele fez com embaixadores. Por acaso a perseguição é com a direita ou com a esquerda? Quem é que é de fato perseguido nesse país? Para vocês entenderem o tamanho da repercussão, o próprio Supremo Tribunal Federal se manifestou sobre a fala do ministro Barroso. O que que disse o Supremo Tribunal Federal numa nota? Como se extrai claramente do contexto, a fala de Barroso referia-se ao voto popular e não à atuação de qualquer instituição. Parte desse trecho também está aí na tarja para quem nos acompanha pela TV e pelo YouTube e para o pessoal da rádio. Vou lendo aqui para vocês. E o próprio ministro Luiz Roberto Barroso também publicou uma nota oficial que está no site do Supremo Tribunal Federal e que eu vou trazer para vocês agora. Derrotamos o bolsonarismo. Sejam eles conservadores, liberais ou progressistas, disse o ministro Luiz Roberto Barroso numa nota que está acessível a qualquer pessoa que entrar no site do Supremo Tribunal Federal. Esses posicionamentos, Fábio Piperno, eles são suficientes para tentar aparar a repercussão negativa e tudo o que gerou esse discurso do ministro Barroso ali no Congresso da UNE? Então, como eu disse no início, eu entendi o que o ministro quis dizer, mas ele o disse mal. É óbvio que o 8 de janeiro era um movimento de bolsonaristas. É óbvio que a falácia da auditoria argentina, depois do segundo turno, era uma ação bolsonarista. O 8 de janeiro, desculpa, Piperno, não podemos descartar a hipótese de infiltrados e da conivência do G. Dias para que aquilo escalasse. Infiltração. Para que aquilo escalasse. Quem estava lá nos Estados Unidos, esteve infiltrado nos Estados Unidos. Quem estava lá nos Estados Unidos e quem estava aqui, Trump lá e Bolsonaro aqui. Mas de onde você tirou essa informação, Alangani? Não, não, é uma hipótese. É uma hipótese que a gente está levantando. Não, agora. Teoria da conivência. E agora vamos ao fato. Quem todas as pessoas reconheceram. O G. Dias não fez nada. Centenas de réus conflitos. Até dono de rádio, até dono de rádio, bolsonarista assumiu lá. Governo federal sabia da escalada e não fez absolutamente nada. Outra teoria da conspiração. Não, isso não é teoria da conspiração. Outra teoria da conspiração. Os bandidos, os bandidos lá, bolsonaristas, bandido que invadiu bolsonaristas. Então, é claro que o ministro está se referindo a isso. Mas ele se disse mal, ele se fez mal. Então, o ministro, ele claramente cita um dos lados coisa que não lhe cabia. Então, ele errou. Ele errou a fulanizar a discussão. Agora, é óbvio que o ministro também tem elementos mais do que suficientes para suspeitar desse lado. Não deveria ter dito. O Piperno, olha só, como ele não quis dizer apenas do 8 de janeiro. Quando, antes das eleições, ele participou num evento em Nova Iorque com a deputada Tabata Amaral, onde claramente ele fazia alusão que vamos derrotar o fascismo. Ele estava dizendo ali, dando um recado ao Bolsonaro. Nas entrelinhas era claro isso daí. Quando ele disse que vamos derrotar o fascismo, ele não estava dizendo vamos derrotar o Bolsonaro. Agora, de fato, ele estava dizendo gente que tenta, gente que tentou, por exemplo, manchar a justiça eleitoral. Piperno, não é a primeira vez que ele faz esse tipo de coisa. Esse evento em Nova Iorque, ele estava fazendo proselitismo político também. Antes das eleições. Vamos lá, Segreia, coloque sua posição também, por favor. Não queria interromper, mas quando eu vejo... Não tem problema, aqui a gente vai tocando o debate assim mesmo. Vai.